A gente fala agora de oportunidades, de cursos, porque o Sindicato Rural de Três Lagoas, em parceria com o Senar, tem oferecido cursos de graça para a população. Nesta segunda-feira, inclusive, inicia-se o curso de operação e manutenção de roçadeira, que acontece nesta segunda e terça-feira. Também terá início, gente, o curso de Viola Caipira, este para o mês de novembro. Eu conversei com o presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, o Bruno Ribeiro, que deu mais detalhes sobre esses cursos. Continuamos com o trabalho, obrigado pela parceria e por divulgar para nós. Como que faz para as pessoas participarem? É só vir aqui procurar o pessoal nosso aqui no Sindicato Rural, as nossas secretárias, ou entrar nas nossas redes sociais, pegar o telefone, ligar aqui e pedir para acessar. Fazer a matrícula e participar dos cursos. Todos esses cursos de graça, não precisa pagar. E é voltado para toda a comunidade ou tem um público-alvo? Foi bom você falar isso aí. É voltado para toda a comunidade. A gente não dá prioridade nem para os nossos sócios. A gente abre para a população. Então, quem tiver, quem tiver funcionário, próprio produtor rural, mandar um amigo, pode mandar para cá, que esses cursos é para a população. Bruno Ribeiro, como que você avalia o trabalho do Sindicato Rural nesse sentido desses cursos de qualificação, dessa oportunidade, enfim, dessas parcerias que vocês têm aberto para a comunidade? Eu sou suspeito em falar, porque a gente vive aqui dentro, mas assim, eu acho de grande valia para a nossa população, para a comunidade Três Lagoense, essa parceria que a gente tem com o Senar. Desde as últimas gestões, as duas últimas gestões passadas, o Sindicato Rural vem se moldando para ser polo educacional. Então, a gente preza muito pela educação, formação de mão de obra e formação de mão de obra de qualidade aqui na nossa região. Obrigado. Obrigado.